E aí rapaziada, firmeza, telinho na área e hoje trazendo um pouquinho mais de Destiny. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu tava dando uma olhada aí nas notícias de game, como eu faço diariamente de costume, e descobriram aí uma nova caverna de loot, pra poder ir lá buscar uns itenzinhos. Aquele mesmo lance da primeira caverna que saiu, mas ela foi assassinada pela Bunge. Mas a galera sempre dá um jeito de achar uma nova, e como não era de se esperar, já encontraram uma. O lance fica em Vênus, e eu vou levar vocês até lá. É um pouco chato de pegar os itens, não é que nem a primeira não. A primeira era muito mais divertida. Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso, tem que ficar pulando, uns lances muito... Uma macacada danada, mas vamos lá. Belezura. Certo, desta vez vamos para onde quiser... Monta na motoca. Guardiões têm armado sinalizadores aqui para conectarem-se com a torre. Se os encontrarmos, podemos ajudar a cidade. Já estou detectando alguns... Bora pra cá. O pico já era um pouco sinistro, mas como eu jogava... Aliás, como a gente joga aí, fazendo as missões e... Passa batidão... Acaba nem se dando conta. Ou tendo paciência para parar e verificar mesmo. Mas vocês já vão saber onde que é... Porque é muito na caruda. Olha ele aqui, ó. Pico aí dentro. Não está rolando. Ó, já caiu um azul. Bom, rapaziada. Chegamos no pico. Se liga. Os bichos saem daqui. Perfeito? Só que... Você precisa de uma distância, né? Para poder dar o respaldo dos... Dos caras. E aí que está o X. É aqui, ó. Está vendo essa marquise aqui, ó? Essa marquisinha aqui. Vai pular em cima dela, ó. Certo? Dá uma olhadada lá no mapa, ó. Não tem ninguém constando. Agora dá dois pulos, ó. Viu? Chegou os meninos. Galera. O lance é esse aí. Aproveita. Sugam o máximo que... Que vocês puderem dessa... Dessa caverninha aqui, ó. E já tem outro cidadão aqui, já. Tomei caolho aqui porque eu estou muito colado na televisão. Ó, de novo. Olha no mapa, ó. Dois pulos. Ó. Vai acionar os bichos, ó. Acionou porque esse energúmino está aqui. Tá. Ó lá. Deu certo. Esse rabinho aqui, ó. Ó lá. Que que cai. Eu tô puto com o drop desse jogo. Eu tô puto. Se mata com essa merda desse jogo aqui, véi. E fica nessa... E fica nessa... Fuleiragem aí de dropar. Só porcaria, véi. Vamos de novo. Tem que ir pra fora aqui. Ah, tem que subir aqui em cima. Ah, que lindo. É isso aí, rapaziada. Loot feito. Dica passada. Boa sorte pra vocês aí. E pra mim também. Espero dropar alguma coisa que preste. Que tá foda. Certo, rapaziada. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. E bom loot pra nós. É isso aí. Valeu. Um abraço e fui. Opa, um spoiler aqui, ó. Uh. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí